Confesso a vocês que quando lancei a previsão aqui no canal do sexto round que o Brasil terminaria 2020 com pelo menos dois campeões no UFC, eu tinha um feeling, uma sensação de que José Aldo seria um deles. E sim, tinha total noção do perigo que Piotr Jan representava, tanto que fui muito criticado por dizer aqui que mão por mão o russo me parecia superior. Mas não vi Aldo mais pesado, contundente, excelente striker, malandro de UFC contra um rapaz com pouca experiência em lutas de cinco rounds sendo nocauteado no peso galo. E essa nova realidade já liga um sinal amarelo, de alerta em relação à projeção feita, porque o cenário é o seguinte. Davidson Figueiredo, nosso único favorito em disputas por cinturões em 2020, faz a revanche com Joseph Benavides nesse sábado. E há muitos perigos nesse casamento que o pessoal simplesmente não tá levando em consideração. Tá achando que o nocaute no primeiro round é batata, vai se repetir com facilidade, e não é bem assim. Em primeiro lugar, tem a questão do corte de peso. Se ele não cravar dessa vez os 56,7 quilos, ele não luta. O Alexandre Pantoja tá de sobreaviso exatamente por isso. Sim, Pantoja é brasileiro, mas a luta dele com Benavides é completamente diferente. Considerem aí também que Davidson contraiu o coronavírus em maio, então perdeu de 15 a 20 e tantos dias de campo. Isso é muito relevante, tanto pro corte de peso, sendo feito em meio a uma viagem cheia de limitações longa e cansativa pra Abu Dhabi, quanto pra performance dele contra o americano, que é uma máquina de cardio muito bom em pé, excelente wrestler, etc. Se Benavides sobreviver à pegada do rival maior nos primeiros 10 minutos, a chance dele sair com o cinturão e acabar com a síndrome do vice é relevante. E repito, essa no papel é a nossa melhor oportunidade. Depois temos Gilbert Durinho, aguardando uma data com o campeão dos meio médios, Kamaru Usman. O faixa preta de jiu-jitsu tá projetando essa luta lá pra outubro, novembro, e por mais que ele tenha uma chance relevante, é inegável que o nigeriano vai ser favorito. A gente viu no sábado como ele pode ser chato, pragmático e principalmente eficiente na busca pelo resultado. Ele não teria nenhum problema, nenhuma vergonha pra, por exemplo, usar a força e o tamanho pra cravar, grudar o brasileiro contra a grade por 25 minutos. E é exatamente esse perfil, que não tem compromisso com o entretenimento, com o show, com o aplauso do público, que é mais difícil de ser batido em competição. Aí depois vem Paulo Borrachinha vs Israel Adesanya, que é uma luta que simplesmente não sai. Se eles forem estrelar a nova edição do reality show The Ultimate Fighter, inclusive, é capaz de nem lutarem mais em 2020. Imaginando que tudo dê certo, eles se encontrem mais cedo do que tarde, o brasileiro também tem sim uma chance muito relevante. Se enclausurar o Adesanya, que joga de guarda baixa contra a grade, botar aquela mão dura no ponto certo é um abraço pro gaiteiro. Mas o campeão com 80 lutas profissionais de kickboxing, 7 de boxing, de novo, é inegavelmente favorito. E em 2020, isso é tudo, pessoal. Claro, também tem o Tyroshot saindo de Thiago Marreta vs Glover Teixeira, mas vai ficar pra 2021, porque eles só se encontram em meados de setembro e não há qualquer definição ainda se John Jones vai, fica, ou o que vão fazer com Dominique Reis e Amblarovitz. Marlon Moraes e Charles Dubron são outros relativamente próximos de um Tyroshot, mas esses também só pra 2021. Em suma, se no primeiro vídeo com a previsão meu tom era dos mais otimistas, agora o copo já tá meio vazio. Se terminarmos em 2020 com um cinturinho, tá bom demais, porque um a zero, pra quem não vê o ouro desde 2017, virou goleada. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa refugada, essa adaptação na previsão inicial? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem foi dia de rodada dupla, né? Eu falei sobre aquela categoria que, pra mim, é a mais excitante, a melhor do UFC nesse momento. E também sobre o tcheco Giri Prochazka, que estreou com o pé na porta, já é top 10 da categoria até 93kg e promete muito. Vocês podem conferir clicando nos links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.